Não, eu queria falar da Bahia, a mesma coisa que a gente falou de São Paulo, o Eduardo falou aqui, ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém mesmo, olha, o eleitorado da Bahia, mesmíssimas urnas, a pessoa vai lá e vota presidente e governador, Lula tá com 72% e o candidato Jerônimo do PT, candidato dele, tá com 48%, então a gente tá vendo que tá cheio de gente que votou no Lula e votou no ACM Neto, porque o ACM Neto tá com 52%, claro, são 6% das urnas apuradas, mas a gente já vê claramente que um monte de gente votou no Lula e votou no ACM Neto. Tem aquela particularidade que o ACM Neto, ele tentou se distanciar, né, de qualquer apoio do presidente Jair Bolsonaro, que acabou apoiando o candidato que foi ministro dele, né, João Roma mesmo, na disputa pelo governo do estado e então ele não teve lá muito palanque, digamos assim, né, no estado da Bahia. É, mas o candidato do Lula era o Jerônimo, claro, mas tem outro dado, o Neto é um, foi prefeito e é um prefeito bem avaliado, né, é isso que eu tô falando, é o que nós estamos concordando, é, ninguém é de ninguém. É, não, e tem um dado, tem um sobrenome, mas tem um dado objetivo, eu acho que o dado que explica mais essa situação, essa discrepância que a Mônica apontou, é que ele aí pesou a avaliação dele como prefeito, que saiu anteontem, né, outro dia. Ou seja, o eleitorado muitas vezes, muitas vezes, né, não faz essa conexão ideológica, esse alinhamento, faz a conexão dali, da coisa da prática.